E aí, é Kevin Jorginh novamente, hein de linha, hein? Pensa no seguinte, petão de 40, sai na rajada e sai um por um Jonathan Cauê do Youtube, vai te deixar mal na foto, viado Oi, 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 oi É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Uê, 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 e quero ver o bumbum mexer Uê, uê, eu vou mandar o grave bater Uê, 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 e quero ver o bumbum mexer Irmãos, esse aí é o Jonathan Cauê do Youtube O pai da facção, vitória na guerra É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Uê, 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 e quero ver o bumbum mexer Uê, 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 eu vou mandar o grave bater Uê, 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 e quero ver o bumbum mexer Uê, 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 aí nós posta, eles curte, eles copia, eles gosta Se a Globo não mostrou, Jonathan Cauê do Youtube mostra Uê, 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 uê